E aí, Nigos! Sejam bem-vindos a mais um NigoHouse. Hoje estamos começando já aqui ao lado do nosso falecido Golden Problem. E aí, realmente, eu acho que, cara, dando uma olhada aqui, a situação é complicada. Cara, complicada, complicada é. Mas nada que não seja irreversível. Ah, não sei, caralho. Você tem onde eu sei que quando alguma coisa morre, ela não volta. É, mas o Golden Problem é algo dos deuses, entendeu? Ah, que entendi. Aí pode fazer uma ressurreição do Golden Problem, entendeu? Você quer vir fazer a ressurreição dessa garagem aqui. Porque os últimos vídeos destruíram ela. É. E hoje, vocês já viram no vídeo, tem mais um que a gente vai destruir ela. Ai, meu Deus. Mas fora a brincadeira, realmente é possível sim. A gente ainda ressuscitar o Golden Problem. Mas, cara, eu vou te dizer uma parada. O vídeo de ontem, sabe o vídeo de ontem que a gente viu 200 mil likes? Se você não viu, foi o vídeo que o Golden Problem morreu e que a gente pediu uma meta de 200 mil likes. Só com 190 mil. Só, apenas. Os nigos estão destruídos. Então tudo indica que você vai ter uma moto nova, cara. Eu tô feliz, eu tô feliz, mas eu também quero ressuscitar o Golden Problem. A gente pode até botar ele como um monumento aqui na sala. Tipo um troféu, né? A gente bota uma estante aqui e deixa ele parado aqui. Vai ficar maravilhoso. Empalhava uma coisa morta, mano. Eu tô cogitando botar ele ali. Ele fica ali estacionado, entendeu? Fica bonito pros vlogs. E quando eu falava aqui com vocês, eu percebi que a Clique Já está pedindo pra sair. Porque agora ela tá toda... Eu não sei se ela tá pedindo muito da mana. Ela tá ali no cantinho dela. Não, não tô. Mas quer ver. É só sair da frente e mostrar Clique. Opa, aí. Vem aqui. Acho que ela não quer muito sair, não. Ela tá muito aconchegante ali. Ela tá comendo agora. Achei que a gente começou o vlog e ela tava bem aqui. Tinha uma ideia. Quando ela come, você pode falar. Sempre. Você tem que ter uma achar, né? Tem que ter uma achar. Último... Hoje é o último ou penúltimo? Passa aí o vídeo agora. Já acaba amanhã. Né, a gente sabe. Hoje é o último dia pra poder comprar o Legal Book na Prevenda. Então compra. Compra pra garantir o vídeo exclusivo. Com o post e tudo mais. Mas acabou. Corre lá, galera. É, cocô. É, vai passar. 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 Pô, animou, animou do nada. Vem cá, Clique. Eu tenho fé que você vem. Só pro vídeo. Vem. Meu dedo não. Morde meu dedo não, pô. Vem cá, Clique. Ih, isso aí, ó. Falei que ela tá prendendo? Falei que ela tá prendendo, pô. Ela nem subia, mano. Agora ela já tá na sua mão. Ela perde agora. Bate ela no chão pra dar uma volta, cara. Seja feliz, Clique. Vamo aqui. Vem pra cá. Aí, a proporção, ela é muito pequenininha nesse chão, mano. Corre, Clique. Ela é muito pequena, mano. Pode voltar, Clique. Então, enquanto eu vou botar a Clique de volta na sua galinha, vamos agora pra uma pausa comercial. O que você tá fazendo, cara? A live dos niggas, não posso me atrasar, cara. O que você andou usando? Ué, mano, eu vim com ela pra chegar na live. Por quê? Live é amanhã às seis e meia, mano. Como assim? Amanhã? É. Jesus. Ah, ufa. Ufa! Bom, depois desse comercial e genial, vocês aí que ainda não entenderam, amanhã seis e meia tem live. E tem muita gente meio confusa com quem falou que é uma mega live em todas as redes sociais. Não sabe onde vai ser a live. A live, principalmente, vai ser aqui no YouTube, óbvio. Mas ao mesmo tempo, a gente vai estar fazendo no Instagram, no Twitter e no Facebook. Tanto a gente vai estar seguindo todas essas nossas redes sociais. Tá tudo na descrição. Mas fica tranquilo também, cara. Tem vídeo todo dia. Amanhã vai ter vídeo. Amanhã vai ter vídeo. Isso tudo bonitinho. Então, agora, o que a gente decidiu pra fazer o dia de hoje? Hoje a gente decidiu fazer o que deu errado a última vez. Que foi quando o nosso lindo tobogã deu problema por causa da chuva. Mas hoje não. Hoje não. Hoje vai ser. Hoje a gente já foi gravar esses takes ali fora. Já suou igual o porco. Igual o porco. Tá muito calor. Que isso, cara? Saiu assim do nada? Mas já quero... Ah, sabe aí? Entendeu logo? É, o primeiro passo é a gente ter que descobrir como a gente vai esvaziar essa piscina. Por isso que a gente veio aqui no Amarca pra poder montar o carrinho mais estranho de todos os tempos. Olha só que tem esse carrinho. Tem um balde, tem um aspirador. Tem cano, cola quente e tudo isso. Só que aí eu sou um cara muito perceptível e percebi que não precisava ter comprado isso tudo. Porque esse aspirador aqui, ele aspira, ó, wet and dry liquid. Tudo bem que eu descobri depois de duas? É, tudo bem. Exatamente. Depois de duas horas procurando tudo, eu li e ele seca líquido. Então não precisa fazer nada da geoca aqui, o Igor tinha bolado. Hello, senhor. Oi, meu querido. Tudo certo? A gente acabou de descobrir a solução dos nossos problemas. Achou a solução? Sim, se liga aqui, ó. Isso aqui é um aspirador que basicamente ele... Aspirar água, cara. Tecnologia avançada? Gostou? Você tá feliz, cara? Pelo menos esperamos, né? Que ele faça isso. Eu tô preocupado com o valor disso aí, né? Muito menos que tudo e o que a gente pegou à toa. A gente pegou tudo à toa, cara. Então beleza, boa reunião aí, cara. Valeu. Tchau, tchau. O Igor não veio porque ele tá fazendo a reuniãozinha da Megalive e tal. Era pra eu estar lá também, só que como tem vídeo pra fazer esvaziar a piscina, eu vim com o Filipão pra resolver isso e ele ficou lá resolvendo o resto. Por que que é nígol, cara? Nígol não para. Nígol continua fazendo Megalive. Faz vídeo, faz tudo. Não pode faltar vídeo nenhum dia aí também. Tem que ter a melhor Megalive. Agora aí pra cá, se você pensa em um aspirador funcionar, eu confio que vai funcionar. Eu espero. Eu realmente espero que dê certo. Eu já cheguei em casa e o Igor já tá destruindo a caixa. Parabéns, cara. Parabéns. Gente, já confio que tá certo? Você estudou isso aqui? Eu perguntei pro cara do Walmart, ele falou que funciona e eu tô confiando nele. Pate a água de piscina de dentro de casa. Exato. O que eu tenho é exatamente isso. Então vamos tirar daqui aqui, espero que seja fácil e prático. Você pode ser atributado agora, entendeu? É. A gente nem lê o Marvel ao, né? Não, não. Eu acho que é melhor ligar fora da água. Ah, que 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 é? Tem uma honra. Eu não. Tá exigindo isso aí. E se jogar água pra trás, que eu vou ficar bem enrolado. Vai logo, mano. Eu acho que vai jogar água pra trás. Será? Ah, ela subou mesmo. Meu Deus. Nossa. Nossa, que é a peça dessa. Nooooh. Tá acertando a fazer, cara. A gente já tá aqui tem uns 10 anos e não fez nada, mano. Encheu meio um terço do negócio ali. É que não falando, enchei esse balde aqui não vai dar nada, vai ficar forma. Pega a parada e bota dentro da água. O bagulho branco, né? Ele que puxa. Isso vai queimar com o seu... Não, vai dar bosta. Vai dar bosta. Vai dar bosta. Vai dar muita bosta. Não, vai dar. Muita bosta. Queimou. Morreu, Igor. Só morreu atracutado. Só morreu atracutado. Morreu. Mano, você como foda ou foi isso aqui? Foi que isso? Ditorou? Acho que tecnologia, né? Acho melhor deixar de lado, mano. Comprei outra piscina mesmo, então vamos na outra piscina, mano. Porque... Acho que isso aqui vai fazer parte dessa casa pra sempre. É impossível esvaziar essa piscina. E aí tá aí, ó. Bonitinha, novinha, redondinha, de família. Ó, ó. Tem até desenhozinho, muito bem. Não precisa usar ela, cara. Sabe que a gente com certeza vai destruir essa piscina, né? Você não processou que essa aqui é de ferro? Eu tenho uma desculpa, era no que tinha lá, então acho que não tem problema, né? Então vamos lá. Isso vai dar muito errado. Isso vai dar muito errado. Eu realmente nunca vi uma piscina assim, cara. Essa piscina, ela é só um pouco estranha porque ela tem essa borda dura, fica caindo e ela não tem apoio, não tem nada. Ela é assim. Essa é a piscina. Eu espero que com água ela fique normal, né? Porque assim, desse jeito não dá. Você confia que vai dar certo, cara? Vai dar certo porque eu sempre tenho a fé, entendeu? Eu acho que não. Vamos fazer uma maneira pra piscina aqui. E vamos ver aqui, espero que dê certo, cara. Confio em você, mangueira. Eu confio em você. E o que a gente faz? Tá xixendo assim? Não, não vai estar aqui, cara. Não, cara, o que você tá fazendo? Essa boa não entendi essa borda, cara. Isso é uma coisa assim, até ela encheu um pouquinho suficiente pra ela segurar as paredes. Olha aí, cara, e você aqui igual otário? Exatamente. Ótima piscina, cara. Valeu. Eu acho que alguém não vai estacionar o carro. Não, 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 não. Você nem queria estacionar, né? Eu nem queria botar ali. É, tá aqui. É porque aqui vai matar as graminhas, né? É, é. Acho melhor você... E andar, né? Viver. Vai dar uma volta com o carro. Vai, vim. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Até daqui mais seis horas. Eu fiz nossa piscina tá aí tentando encher, não sei o que tá acontecendo. Ela tá se esforçando. O que importa é o esforço dela, entendeu? Acho que a gente pode montar rampa, enquanto ela fica aqui, não. Será? Não vai vazar as coisas, não? A gente monta a rampa aqui fora. Isso. Já caiu. Vamos começar. Não, não, não. A rampa tá no carro. Meu Deus. Corre. Por que ele tirou o chinelo? Foi muito boa a rampa, ficou dentro do carro. E o cara largou o chinelo e foi, tá? Ele não vai chegar nunca, nunca. Tô acreditando, mano. Vem, vem, vem. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele tá aqui, mas não. Vai, cara. Não tem quanto segurar na câmera. Vai, cara, vai, cara. Você correu, hein, parabéns. Queimei o meu pé dele. O cara tava lá no Publix, mano. Que? Eu vou caçar ele. O cara foi até o Publix correndo. Parabéns, já. A piscina não mudou muito, não, cara. Eu tentei segurar ela aqui, tá? Mas não mudou tanto, não. É o seguinte, a gente divide as tarefas. Você fica aqui tomando toda a piscina. Eu vou montando a rampa. Pode ser. Se até você voltar não tiver virado um camarão torrado aqui, tá de boa. Depois de muito trabalho, mesmo com a piscina e com a rampa, tá praticamente tudo pronto. Agora é só escapar o brinquedo, cara. Então a gente tentou fazer uma rampa, tentou encher uma piscina. Tá complicado, olha. Porque o calor atrapalha muito a pensar, fazer as coisas. Tá muito quente. E agora é escapar o brinquedo, cara. A gente tava tentando descobrir aqui como é que funciona esse brinquedo. Não é com o ar quente, ele é com água. Ele é cheio de água. E o Igor já ligou lá. Boa. Tá, acho que vai encher rápido então, né, pra falar real. Muito tecnológico esse brinquedo, cara. Que isso. Parece que tá dando certo, olha. Tem um mini chafariz ali, ó. Mas olha isso, mano. Finalzinho. É muito chafariz feliz. A criança vem... Vem pra lá aqui, mano. Então vamos fazer o seguinte. A gente tá nos passos finais aqui pra terminar a rampa. Só falta isso. Botar a rampa aqui embaixo. Tá funcionando o negócio. A piscina tá mais ou menos pronta. E é isso. Agora é testar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Se vai refrescar. Vai ser meio de bosta aqui, mano. É, tá complicado. Esse vermelho aqui tá triste. Então, olha. Já montamos tudo aqui. Tá na hora. Tá na hora, Igor. Você vai estrear. É isso, cara? Você não tá com cara nenhuma que vai funcionar. Vai funcionar sem confiar, cara. É você único, cara. Mostra que vai dar certo. Isso. Não. Tácando detergente pra escorregar, cara. Vai ser muito engraçado, mano. E o legal que a gente tá molhando na rua inteira. Vou filmar ela aqui de trás. Bem-vindo. Isso vai ser muito bom, mano. Se eu for em pé, eu vou cair de cara na piscina. Ah, eu vou. Vai destruir. A rampa deu certo? Ela tá de pé, mano. Mas eu quase destruí a minha cara no fichão, mano. Acho que agora chegou a minha vez, né? De... Eu vou ferrar um pouquinho. Ai, cara, isso vai dar bosta. Isso vai dar muita bosta, mano. Você repara, mano. Nem ox... Mas caraca, não. Pera aí. Uma pausa aqui no momento épico pra ver como é engenharia dos Estados Unidos. A água da nossa garagem. A água da nossa garagem vai pra rua e ela vai descendo até o ralo. Olha isso, mano. E ela vai descendo até onde tem o ralo lá, ó. O esgoto. Você tem que ir sem medo, né? Vai. Vai sem medo, cara. Sem medo. Sem... Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Só bateu na ponte, mano. Escorregão ali, mano. Ah! Escorregão. Pera que eu vou chamar o Felipe pra ajudar a gente aqui. Tá complicado. O que você acha dessa nossa engenharia daqui, cara? Olha. Nós somos pessoas normais, né? Não. Agora que o Felipe eu tá aqui, a gente vai tentar ir ao Nioxx, ver o que a gente consegue fazer aqui dentro. Aproveitado. Aqui a gente tá com calor, bom, tudo isso tudo aqui que deu mais ou menos. Agora a gente vai mostrar pra vocês como ficou erado. Aproveitado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL